Família, sabe quando na minha vida eu imaginei que eu ia chegar nesse lugar? Nunca! Nunca! Nunca na vida! Um lugar com um cara incríveis, pessoas incríveis, obrigado pelo seu... Todos somos um, é nóis, irmão! Obrigado, tá, pai? Deus te abençoe, tá? Mas, ó... Vai ser com essa música meu anúncio. É, rapaziada, nós nunca imaginamos, né? Nós nunca imaginamos que nós íamos chegar aqui. Nunca! Família! O time que eu entrei não é a Laude, é um time pesado, mas é muito pesado. É aquele time que, mano, você fala e explode, cai. Família, meu anúncio agora pra vocês, só queria falar uma coisa. Agora eu sou do time Vasco da Gama! Eita, é o DJ GBR! HERTEZERA! Vem com nós! Vem! Vem com nós, HERTE! Fala comigo, vai, ô Pou, ô Pou, ô Pouking! Tá bonitão hoje. Uh! Está parecendo o Pablo dos Backyardigans. Quem comeu a Nádia digita um. Traíra, mano! Que traíra! Eu pa... Ô, Shot, eu pareço o Pablo? Eu pareço o Pablo do Backyardigans, por acaso? Cês tão falando... Eu pareço o Pablo do Backyardigans? Igualzinho? Então tá. Se liga, próximo! Aí, ó... Fala comigo! Salve, Tassi, eu tirei a fimose ontem, e você? Ah! Eu perdi a fimose a primeira vez também. Que eu transei. Vou... Mas, tipo... É da hora, tá ligado? Só sangrou muito, mas daí eu falei com a menina que tava menstruada. Mas era a minha fimose que estourou. Ó... 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 Foss... Zinho! Não é porque você ficar jogando com o Derpon, se o seu... O seu outfitzinho? Ai, que skin linda! Você vai sobreviver! Ai, que skinzinha feia! Não gostei! Vou matar, que cê vai encher meu saco, ó, Foss! Tira esse espelho de saco da sua cabeça, ai! Ó, retake! Cê não ganha nada no jogo desde o capítulo 1! Desde quando o Black te explitou... Taspio, eu e minha equipe analisamos você e vimos que o que falta é em cabelo. Gostaria de interpretar o nosso personagem Saitama. Quem comeu a Nádia? A Izzy, a Neide, digita 1. A Neide! A Neide é minha avó, seu idiota! A minha avó tem 80 anos e pesa 120 quilos, mano! Cês não têm filtro não, né, mano? Cês não têm filtro! Como cês descobrem o nome da minha avó, mano? Ô, cês são muito rato, mano! Solte, dá onde o solte é? São Paulo? RS Anos! Dinheiro Anos! Cê tá dando Anos por dinheiro, solte? Safadinho! 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 Tóxica na Gisele, cê não era assim antes. Cê antes não era assim, Gisele. Olha estetespa... Esteles... Estetes... Estetes... Esteles... Estelespada! Estelespada! Meu Deus, eu nem posso falar isso. Tiringa! Oi, Tiringa! Tô tomando o cu, mano! Cês são idiotas! Enfim o discurso que eu doei no seu cu, mano! Taz, pi, u... Te amo, irmão. Te acompanho há umas duas semanas e já te adoro. Manda salve pro Danilo e pra Gabriela. Te amo, irmã. Quem comeu a Nádia vai tomar... Ah, vai tomar no cu o Danilo e a Gabriela! Que se foda vocês dois! Não vou dar porra de salve nenhum, mano! Oh! Cê acha que eu vou pra cá, o Tigger? Obrigado, Souza! Fala, fala, Kizinho. Pode falar. Nexona, por favor, Tato. Agradece o que o Souza deu aí, Kizinho. Bem fofinho. Ahn... Valeu, Souza, pelo sorte. Não, vai lutar. Oh, mas você dá muito dano, criança! Criancinha do... Ahn! Filho da puta, traíra! Traíra, criancinha do caralho! Criancinha do caralho! Esse é o melhor. Esse joga. Quem é? Rapaziada, o nome é Lemu. Caralho, Lemu! Agora entendi por que você não faz live de webcam. Meu Deus do céu! Parece o Nobru do Free Fire! Antes de hypar essa bosta. Meu Deus do céu! O Lemu do céu! É o Nobru do Free Fire! Você... Oh, você é muito melhor que o Blackout. Não tem nem comparação. Não é muito melhor que o Black, velho. Jamais, jamais. O que você faz agora? O que você faz? Você não vai editar, você não tem coragem? Ah, é? Você não tem? Então pega aí. Então pega esse gente aqui, ó. Se fosse com um colete de outra cor, se fosse todo branco, acho que ele é mais da hora. Aliás, essa cor ficou horrível. Obrigado por me fazer o feliz, todos os dias me tirar da depressão. Muito obrigado, Speedflow. E fio Speedflow no seu cu. Ninguém gosta dele. Ah? Não. Ele esperou juntar 400 reais. Não joguei. Fala. Rodinei. Primeiramente que o seu nome é Rodinei. Rodinei FN. Você decidiu pegar o pior nick da história do Fortnite e colocou no... Mano, na hora eu comecei a ficar assim, ó. Ô, Rodinei! Meu nome é Rodrigo, seu careca fudido. Problema é seu, é Rodinei. É Rodrigo ou Rodinei, chat, o nome dessa porra? Fala pra mim. É Rodrigo ou Rodinei o nome desse verme? É lógico que é Rodinei. Porra de Rodrigo, mano. Oi, chat. Veio a skin do meu sonho hoje na loja e aquela espada maravilhosa. E obviamente nós já ganhamos, né? Presente do radical. Qual será que é? Ferrari Turbo? Drop. Chat, quem confiava em mim digita dois. Só os que confiavam em mim. Primeira vez na vida. Ah, é brincadeira essa merda, né, mano? Ô, amoroso! Twitch Vitinho. Provavelmente tá só com o teu cubambu e o meu saco te assistindo. E os caras estavam assim, ó. Aproveita que ele tá moscando. Toma essa, Vitinho. Só pra você ficar ligeiro. Horrível. Tchau, 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 tchau.